Bom, prazer muito grande revê-los. Pessoal de São José do Vale do Rio Preto aqui prestigiando, fazendo essa cobertura aqui bacana pra gente. E tô muito feliz, né, por estar na nossa terra, na nossa cidade de Areal, que eu tanto amo, podendo trazer um pouco da música regional, raiz, aqui no Parque Julioca, agradecer a Prefeitura Municipal de Areal, ao Samuel, nosso... é... pessoal da agricultura, né, secretário de agricultura, Samuel Sanseverino, pelo convite mais uma vez, muito obrigado. E a todos da Prefeitura, pela essa belíssima festa, a todos os artesãos aqui, presentes, que bom demais estar aqui. É, algumas canções que a gente tá... já há algum tempo, já guardadas, vamos começar a mostrar, entendeu? Algumas composições próprias e algumas composições de amigos lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que sempre tão... falando, Daniel, leva a nossa música aí pro pessoal ouvir, que é uma música que eu curto muito, que é a raiz regional, né, Sul Mato Grossense, então é muito bacana, muito bom. Rapaz, meu, o sonho é continuar cantando, né, que Deus me dê muita saúde, tanto física quanto mental, né, porque é muito importante, a saúde sempre em primeiro lugar. O resto, a gente vai conquistando, mas é... tô muito feliz com o que eu faço, sou muito grato a Deus, pelo dom de cantar, né, e... o sonho é que eu possa cada vez mais mostrar o meu trabalho por aí afora. Bom, é... Instagram é Daniel Monerar Cantor, e o Facebook, Daniel Monerar. Muito obrigado, é um prazer tê-los aqui. Valeu? Um ótimo dia pra nós. Esse dia tá lindo. Valeu. Mais ou menos assim. Música Há muito tempo atrás, num cantinho lá de Minas, aproximava as seis horas, acentia as lamparinas. Pra não dormir sem banho, punha água na bacia, não era assim muito quente, mas também não muito fria. Depois daquele banho, vinha logo um sorriso, misturado com batata, porante um macarrão, mistura não tinha carne, Balejão! Vira a solução, branquinha em uma panela, mirarroz e feijinho. A encruzilhada do meu coração, foi lá que eu nasci, lá tem meu amigo no chão. A encruzilhada do meu coração, uma grande família, papai, mamãe e meus treze. Café preto esquentado, na chapa do meu fogão, com soro de um caipira, perlenha vira carvão. Não tinha televisão, só um radinho de pilha, era a voz do Brasil, que a gente ouvia. Se toca moda, viola, renovava minha alegria, o radinho era ligado, quando clareava o dia. Eu sentava no banquinho, bem no campo da cozinha, saudades daquele tempo, moda boa se ouvia. A encruzilhada do meu coração, foi lá que eu nasci, lá tem meu amigo no chão. A encruzilhada do meu coração, uma grande família, papai, mamãe e meus treze. O quartinho lá no fundo, em que eu me recolhia, era na malha de milho, que papai nos protegia. O colchãozinho de palha, barulho quando mexia, o tempo passou depressa, não faltou, foi a alegria. Sinto que estou mais velho, mas não deixo a tradição, tô com medo de um caipira, ter andado de pé no chão. Sou caipira com orgulho, e não deixo o meu sertão, lembranças da minha história, encruzilhada do meu coração. A encruzilhada do meu coração, foi lá que eu nasci, lá tem meu amigo no chão. A encruzilhada do meu coração, uma grande família, papai, mamãe e meus treze. Irmãos. Muito obrigado!